E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Marcó, Carismo Sereno. Hoje pra falar pra vocês de um tema que nunca sai de moda, é um tema que volta e meia a gente tem que voltar nele pra tentar realmente fazer com que a informação seja divulgada, espalhada e não deixar a galera cair naquele poço de desinformação, né? Porque a tendência de sempre voltar pro mesmo ponto de desinformação onde parece que é melhor, parece que é mais vantajoso, parece que é mais fácil, mas não é, a tendência disso acontecer a tentação realmente é muito grande. Então, sem mais delongas, o assunto do vídeo. Tratamento da água pra ser colocada no aquário. Tratamento por você, aquarista, não a rede de abastecimento. Essa aí é pra ficar potável, pra você ser humano consumir. Mas pra ir pro seu aquário, aquela coisa de remove cloro, como é que se remove o cloro, é um anticloro comum, não preciso de condicionador de água, não é necessário, isso é frescura, é só marketing, nem faz muita coisa, não é necessário. Eu fervo a água, coloco a água do chuveiro, pego a água da chuva, é cada coisa, eu coloco no sol. Tem vídeos anteriores falando sobre esses mitos aí, mas hoje o foco vai ser o produto que eu utilizo, que eu recomendo, ou se escolherem outro de outra marca, pelo menos que pesquisem e confirmem se ele tem o mesmo modo de agir, se ele funciona da mesma forma, da mesma forma eficiente e eficaz que o Ciaquem Prime. Vamos lá, o que o Ciaquem Prime realmente faz e como? A sua água fica um duva, o aquarismo sereno. Compreende, bagunçado, o aquarismo sereno. Quando há perdido muito peixe, o aquarismo pode mesmo ser tão simples. Pode ser, aquarismo sereno. O Ciaquem Prime, por acaso, ele consegue remover o cloro? Não, ele não remove o cloro, não joga para a Nárnia. Ele pega o cloro e converte. Converte para uma forma que não prejudica, não é prejudicial, que é o cloreto. É isso que o Ciaquem Prime faz. Então, se a sua água vem com cloro, com o Ciaquem Prime, não vai ser mais cloro, vai ser cloreto. Muito mais fácil de ser administrado e de evaporar, eventualmente, pelo seu aquário. Mas, o grande problema, às vezes, não é o cloro. O cloro ainda é volátil e aí alguns mitos até se aplicam. Mas, e a cloramina? E o cloro composto, como é que faz? Que a maioria das vezes é a cloramina que está em jogo. É a cloramina que a companhia de abastecimento de água, de tratamento, utiliza. Porque é mais eficaz, ela dura mais tempo na rede, na água. Então, o efeito dela de limpeza, de deixar potável a água, de manter ela potável na rede, o efeito dura mais, acaba sendo mais barato. Enfim, é mais interessante. Geralmente, é a cloramina que está na água que vem na sua torneira e como removê-la? Como que o Ciaquem Prime consegue remover? O Ciaquem Prime, ele utiliza de hidrossulfitos e sulfitos. Pra quê? Pra, ele quebra, ele quebra a molécula de cloramina, que é cloro e amônia. Amônia é um grande sanitizante, né? Um grande, utilizado muito pra esterilização hospitalar e tal. Amônia, né? Geralmente, a amônia é muito forte, o cheiro dela é característico. A gente vê muito sendo utilizado em indústria, em hospital, pra sanitizar. Uma vez quebrada essa molécula, então, tem o cloro e a amônia. Era cloramina, virou cloro e amônia. O cloro vai virar cloreto. O próprio Ciaquem Prime se encarrega disso. E a amônia restante fica solta no aquário? Não. Esses mesmos bisulfito e hidrossulfito vão transformar num palavrão chamado Aminometano-sulfonato. E essa é uma forma complexa que não vai fazer mal pros peixes de vocês. É inofensiva pra fauna e pra flora de vocês. A amônia já não está mais nessa forma livre, nessa forma prejudicial. Mas, ao mesmo tempo, ela continua presente e disponível. Pra as plantas, caso você as tenha. Pra as bactérias do ciclo de nitrogênio, espero que você as tenha. Ou pras arqueias, se o aquário já for maduro. Então, é isso que acontece. E o nitrito? Porque dizem que o Ciaquem Prime, ele remove nitrito. Vocês viram que não remove amônia, né? Mas, olha que legal o processo que ele faz. É parecido. Não tem os nomes aqui, mas é o mesmo processo que ele faz com nitrito. E o nitrato? A Ciaquem Prime, a Ciaquem, a empresa, eles afirmam que o Prime faz a mesma coisa com os nitratos. Mas, não explica exatamente como. E não há muitos registros de como que isso acontece, em que medida e com que eficácia que isso acontece. Então, o nitrato é menos prejudicial, né? E a maioria acaba tirando a TPA. Quem tem aquário bem plantado, acaba que é consumido pelas plantas. Quem tem aquário já maduro, às vezes é até consumido pelo equilíbrio do próprio aquário mesmo. Vai ter bactérias anaeróbias, talvez lá no fundo do substrato, por exemplo. Enfim, é uma coisa um pouco menos preocupante. Mas, fica essa aspas aí. A Ciaquem afirma que o Ciaquem Prime também ajuda a remover nitrato. Fica a dúvida, né? Vamos dar o benefício da dúvida para ele. E o Ciaquem Prime não para por ele. É um condicionador da água. Não fica só em remover cloro. Bom, no momento que foi para os compostos nitrogenados, já foi um pouco além, mas ele vai ainda mais além. Em algumas águas de abastecimento, a depender de onde vem essa água, ou mesmo como é o sistema de encarnamento da sua edificação, acaba que chegam metais pesados na água. E a depender do tipo de fauna que você tiver, esses metais pesados podem não ser interessantes. Alguns peixes mais sensíveis, ou muitas vezes invertebrados, camarões, por exemplo, e caramujos, né? Eles podem sofrer a ponto de vir a óbito. Então, o Ciaquem Prime também alega ser capaz de, com um processo parecido com o da amônia, nitrito, ser capaz de capturar, de remover, esses metais pesados de forma que seja seguro para você colocar dentro do seu aquário. E já acabou? É isso que o Ciaquem Prime faz? Não. Eles ainda contêm, o produto ainda contém eletrólitos que vão aumentar a produção de muco dos peixes. E quem cria peixe há algum tempo sabe que a produção de muco faz parte do sistema imunológico do peixe. Sem isso, ele fica suscetível a ataques de bactérias, parasitas, enfim. Ele consegue se proteger da água, porque ele é água, né? E a forma como ele usa a ferramenta dele para tentar se proteger dos patógenos dessa mesma água é através do muco. Então, num produto que tem eletrólitos, né? Conforme alega a Ciaquem, que ajuda a aumentar essa produção de muco, com certeza é algo muito bem-vindo. E é essa a explicação de como funciona o Ciaquem Prime, condicionador de água para o aquário, que para mim é o melhor custo-benefício. Um pouquinho de nada, gota para mais de litro, é muito eficaz, é muito eficiente. Eu realmente não entendo porque a galera tem essa dificuldade de fazer as contas e ver que vai valer muito a pena, financeiramente mesmo. E eu recomendo que utilizem, facilita muito o trabalho do aquarista. É uma dor de cabeça menos, né? Ficar afunilando, descobrir de onde vem um problema X, da água que já vem com amônia, às vezes, da água que já vem com nitrato, da água que vem com metal pesado, morrendo meus camarões. Ajuda muito e diminui a quantidade de trabalho também. Mito ou não mito, digamos que o cara fique colocando água no sol, pega água do chuveiro, bate água no liquidificador, cada doideira, funcionando ou não, o cara tem um trabalho danado. Coisa boa, não precisar ter esse trabalho, né? Então, fica a dica aí para vocês. De vez em quando a gente tem que voltar nos mesmos temas, porque a galera ou não assistiu aos outros vídeos, ou às vezes ficar no esquecimento mesmo, e a gente volta para o mesmo modus operandi, e é legal a gente relembrar de boas práticas. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Grande abraço!